Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Eu sou o Francisco Rizei e no vídeo de hoje você não leu errado. O que acontece se você colocar uma colher de sopa de sal no ralo aí da sua casa, no ralo do seu box, do seu banheiro? Hoje eu vou te falar o que acontece se você colocar aí pelo menos uma colher de sopa de sal uma vez por semana, já serve duas vezes ao mês, e você vai ficar totalmente inacreditado, inacreditado do que acontece. Mas antes eu quero convidar você que não é inscrito ou inscrito aqui no canal, já clica no botão inscreva-se aqui embaixo, ativa o sininho para receber todas as novidades do canal em primeira mão e já deixa o seu joinha nesse vídeo porque ajuda bastante. Não se esqueça também de convidar toda a sua família e seus amigos nas redes sociais porque assim mais pessoas fiquem conhecendo o canal e compartilha urgentemente agora com toda a sua família e seus amigos nas redes sociais deste vídeo. Bem, você já fez tudo isso, já clicou no botão inscreva-se, já ativou o sininho para receber todas as novidades do canal? Então agora sim vamos ao vídeo. Bem, antes de tudo, tá? Antes de você sair colocando sal no seu ralo do seu banheiro, tem uma coisa que você tem que saber, que muitas pessoas que falam essa dica, que divulgam essa dica aqui no YouTube e na internet inteira, não falam que na verdade não é bem uma dica, mas sim um alerta para você aí. Aqui em casa eu fiz para testar, não faço com muita frequência e no finalzinho do vídeo você vai entender porquê, mas você vai ver no meio, quase no final desse vídeo, como fazer esse procedimento e tudo mais e você vai ver que o meu ralo aqui de casa, né, aquela caixinha mesmo, ela é de um outro material. Aí que você tem que tomar cuidado, que as pessoas não alertam, não falam especificamente o que é que tem que fazer, como que é e os cuidados que tem que tomar. E o meu vídeo é diferente dos outros justamente por isso, porque aqui em casa o ralo ele é de outro material, ele não é, ele é tipo metálico e ele é tipo metálico, então isso com o tempo o sal pode acabar danificando ele. Então se o seu ralo aí, ele é daquele tipo dourado igual o meu aqui, que é um efeito tipo uma tinta dourada assim, ou prateado, mas principalmente o que é uma tinta imitando dourado assim, você deve tomar cuidado porque o sal acaba com o tempo corroendo, meio que danificando isso. Se o seu ralo aí é de plástico, aquela telinha, aquela caixinha de plástico, não tem problema algum, você vai utilizar normalmente, pode utilizar também outros materiais que daqui a pouquinho, até no final do vídeo, vou te dar uma dica incrível para você utilizar também, aí você pode utilizar junto. Mas se o seu é de tipo inox ou alumínio, aquele metalzinho assim, que é pintado de prateado ou dourado, toma cuidado que o sal pode acabar danificando. E o meu aqui em casa, são dois ralos, um dentro do box e outro na parte externa mesmo do banheiro, e esse da parte externa do banheiro, os dois são do mesmo material, mas esse ele é meio pintadinho douradinho, né? E o sal acaba danificando, você vai ver aí no vídeo, que tem uma manchinha já, já está bem manchado, e isso devido ao sal, porque o sal é corrosivo e ele acaba danificando. Então toma cuidado antes de fazer e faça por sua conta e risco, não me responsabilizo. Mas voltando, o que acontece se você colocar uma colher de sopa, pelo menos, de sal no ralo do seu banheiro, do box do seu banheiro? Bem, o primeiro, digamos, benefício que tem isso, você acaba fazendo uma limpeza geral ali dentro dos encanamentos do seu ralo. Isso porque no banheiro a gente utiliza muitos produtos de limpeza, muitos produtos de higiene pessoal, que geralmente são carregados de coisas, componentes que são utilizados mesmo para a higiene em si, e eles possuem muita carga de sabão, muita carga de, alguns possuem óleos, gordura mesmo, e a gordura própria, né, que sai do corpo na hora que você toma o banho e tudo mais, ela acaba juntando junto ali no cano e tudo mais no encanamento. E também outra coisa, olha só, que você não sabia. A partir do momento que você faz ele, você toma banho, todos os componentes, sabão, shampoo, condicionador, acabam virando como se fosse uma massa mesmo, e isso fica no encanamento. E o sal, o que ele faz? O sal quebra as enzimas dessa massa de produtos de higiene pessoal, e ele quebra e ajuda com a água quente depois, ajuda a limpar todo esse encanamento. Então, se você utiliza muitos produtos de limpeza, e também muitos produtos de higiene pessoal, como shampoo, condicionador, protetor capilar, tônicos e por aí vai, durante o banho, e o sabonete também, tá, que muitas pessoas não se tocam, mas o sabonete também, ele ajuda na limpeza do, né, na higiene sua e pessoal, mas acaba indo para o encanamento e acaba fazendo aí sim, uma espécie de uma, como se fosse uma placa mesmo dentro do cano, e isso acaba entupindo com o tempo o encanamento da sua casa, o encanamento do seu banheiro. Então, a primeira dica é essa, ajudar a limpar o encanamento. Segunda dica, evitar o mau cheiro. Sim, se você já sentiu um mau cheiro saindo do ralo do seu banheiro, do ralo do box do seu banheiro, então, a primeira coisa que você deve fazer para acabar com esse mau cheiro, é, claro, tentar primeiro fazer essa higiene, essa limpeza aí, e se necessário, se continuar aí sim, você procura um profissional, um encanador, uma empresa especialista na área, para fazer uma vistoria completa para você, para ver se tem defeitos, tem algum tipo de entupimento maior, alguma coisa mais grave. Mas, de início, você pode fazer isso aí, colocar normalmente aí uma colher de sopa de sal, sal de cozinha mesmo, coloca lá no ralo, deixa por mais ou menos uma hora, tá, e, ou então, se você puder fazer à noite, coloca durante a noite, e durante a manhã, você vai lá e joga uma aguinha, morna, não pode ser muito quente, tá, água levemente morna, não pode estar muito fria, nem muito quente, aí coloca, deixa lá o sal durante a noite, e coloca água quente, água morna, durante a manhã. Na hora que você acordar, você já vai lá e faz isso. Então, o segundo benefício, o primeiro é limpar o encanamento, o segundo benefício é tirar o mau cheiro. e muitas vezes é causado por esses resíduos que eu falei antes, que acabam ficando no encanamento aí do seu box e acaba com entupimento, e muitas vezes nem dá entupimento, mas ele acaba grudando ali no encanamento e acaba dando mau cheiro com o tempo, justamente igual eu falei antes, é terra de poeira, do chão, você vai e entra no banheiro com calçado, por exemplo, alguma visita, entra, qualquer coisa acaba grudando lá no encanamento e acaba dando mau cheiro com o tempo. E outra coisa também, muitas pessoas não se tocam, mas produtos de higiene pessoal, shampoo e condicionador, principalmente com o tempo, se você armazenar eles em um potinho, por exemplo, com água morna e deixar destampado, que não pode, porque pode atrair dengue, mas se você fizer o teste aí e deixar por mais ou menos uma semana, que tem gente que esquece de tampar o shampoo e o condicionador, gente, isso é um perigo. Primeiro que danifica os benefícios do shampoo e do condicionador, você acaba perdendo, porque você não tampou a embalagem e isso danifica as propriedades do shampoo e do condicionador. Então, sempre que usar, tampa. Então, se você deixar isso aberto, você vai ver que com o tempo ele dá um mau cheiro, dá um cheiro desagradável, bem forte mesmo. Então, as pessoas não sabem, mas isso indo para o encanamento, o encanamento fica parado, principalmente se for pouco utilizado, porque tem gente que, por exemplo, são poucas pessoas em casa, são menos de 10 pessoas em casa, por exemplo, aí usa-se pouco o encanamento e por aí vai, e por aí vai, acaba entupindo, ou então, na verdade, acaba grudando esse material aí de higiene pessoal, shampoo, condicionador, sabão, sabonete, creme, hidratante, óleo corporal e por aí vai, acaba ficando no encanamento e isso, com o tempo, dá um mau cheiro horrível. Então, a segunda dica seria, no caso, essa, para você acabar totalmente com esse mau cheiro do encanamento aí do seu box. A terceira dica é que acaba com aquelas baratas. Sim, você não sabia, mas acaba com as baratas se você colocar sal de cozinha no seu box aí, pelo menos duas vezes ao mês. E no final, quase no final do vídeo, eu vou te mostrar como você vai fazer, como você vai aplicar aí o sal de cozinha no box da sua casa. E você vai ver o meu box, o meu box, o meu ralo, como você vai colocar o sal aí no ralo, certinho, e você vai ver aí o meu ralo, o meu ralo daqui de casa, né, do banheiro daqui de casa, do box do banheiro daqui de casa. E você vai ver o estado que está, porque igual falei, ele é desse material. Então, toma cuidado se o seu for desse tipo do meu, ou for daqueles metalizados, cuidado ao utilizar sal, porque com o tempo acaba danificando, sem dúvida, o seu box do seu banheiro aí. Então, toma muito cuidado, o ralo do box do seu banheiro. Então, a terceira dica é essa, que acaba com aquelas baratinhas, aqueles bichinhos que acabam vindo mesmo no box, no ralo do box do banheiro. E isso, igual eu falei anteriormente, é evitado com sal, porque o sal ajuda a quebrar as enzimas dos restos de sujeira mesmo, que ficam em todo o banheiro. E isso atrai as baratas, aqueles bichinhos chatinhos mesmo, que ficam, que vêm no ralo. E, por consequência disso, o sal quebra todas essas enzimas, quebra aquela gordura toda que está no encanamento, que atrai essas baratas. E evita também que crie aquelas micro baratinhas. Então, se você jogar sal, pelo menos, uma vez por semana, ou duas vezes ao mês, no box do seu banheiro, no ralo do seu banheiro, é bem possível que acabe, sabe, de imediato, no primeiro mês, com essas baratinhas, esses micro bichinhos que entram mesmo no box do seu banheiro. E tem mais uma quarta dica que você, sem dúvidas, vai adorar, que isso evita entupimento. Igual eu falei anteriormente, isso completa todas as dicas, porque o sal, ele quebra as enzimas das gorduras que tem no encanamento, e faz com que os canos do seu encanamento, do box do seu banheiro, fiquem sempre limpos. O sal vai quebrando isso. E outra coisa também, é que além de tudo, deixa o banheiro com um aroma bem legal, e não fica aí nada de errado. Bem, agora você vai ver aí na tela, como fazer isso. Só que antes eu vou te dar uma dica. Você vai misturar uma colher de sal, de sopa, uma colher de sopa de sal, de cozinha normal, com bicarbonato de sódio, mistura bem, e coloca no box do seu banheiro, e depois de mais ou menos 5 horas, você joga água morna sobre o box do seu, sobre o ralo do box do seu banheiro, e você vai ver que faz uma limpeza muito mais profunda. Se necessário, você pode colocar suco de um limão, ou vinagre também nessa mistura, para fazer uma higiene mais completa. Mas isso em breve, eu vou dar uma outra dica para você, de como eliminar mau cheiro, mau odor que vem do box, com algumas dicas incríveis, que você vai adorar. Agora fica aí com a imagem, passo a passo, de como fazer aí, essa dica do sal, no banheiro da sua casa, aí no box do seu banheiro. Mas, antes de tudo, eu quero agradecer você, que ficou comigo até aqui agora, e não se esqueça, se você não for inscrito ou inscrito, clica no botão inscrever-se aqui embaixo, ativa o sininho para receber todas as novidades do canal em primeira mão, já deixa o seu joinha nesse vídeo, não esquece de compartilhar ele com toda a sua família, seus amigos nas redes sociais. Muito obrigado, agora fica aí com o vídeo, passo a passo. Até mais, se Deus quiser. tchau. Bem, aqui eu estou colocando o sal agora, só que antes você vai colocar em todo o tamanho, assim, dessa forma, se for retangular, você coloca no formato retangular, e se for assim igual o meu, assim, redondinho, um disco, você vai colocar assim em cima, e vai deixar agir, e depois vai colocar água morna, tá? Então é isso, se você gostou dessa dica, já sabe, deixe seu joinha nesse vídeo, porque ajuda bastante, não esquece de compartilhar com toda a sua família, seus amigos nas redes sociais, e se você não é inscrito, inscrito e clica no botão inscreva-se aqui embaixo, ativa o sininho para receber todas as novidades do canal em primeira mão. Muito obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo, se Deus quiser, abraços e tchau.